é um malo é, dá um tchauzinho olha que o bullying oa, minha espada patara não faz uma espada ela ficou aberta a Daiane ficou aberta Meu, a Dani é muito pra gente Tá pro inferno Hã? Tá pro inferno Já viu? Eu vou ver até o útero dela agora Porca Danilo, pode ser porca Danilo já fez isso, que é maquiagem Danilo? Que menina otária Você já assistiu o Cris? Não, vai filmando e vai dançando O importante é que ele assistiu Com o vizinho Será que o intervalo? Eu já falei que ele vai filmar assim, né? Pra me sentir Eu vou fazer minha lição agora A letra do demônio Escondendo as apostilas aqui Sabe? É Ai, cheiro de cigarro de cravo Isso aí, tio? Tio! 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 Tiozinho! Eu quero dizer isso Tiozinho!